Então eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 3 de 2 Timóteo e aí você vai poder acompanhar a leitura, nós vamos trabalhar o texto todo de 2 Timóteo com a graça do Senhor, tá bom? Então abre aí a sua Bíblia, nós vamos ler o texto e vamos ver como é que se prepara líderes. Mas Paulo era um pastor mais velho preparando um pastor mais jovem para o pastoreio, para a liderança da igreja, é o que nós acabamos de ouvir. Então leamos 2 Timóteo, nós vamos ler os nove primeiros versos. Diz assim a palavra de Deus. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, obedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também destes. Pois, entre estes, se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo, que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. são homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas estes não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. vamos orar. Pai bendito, diante da Tua Palavra, pedimos graça para compreendê-la, pedimos, ó Deus, do Teu Espírito para aplicá-la, e pedimos, ó Deus, do sopro refrescante do Senhor sobre nós, para que nós possamos praticá-la, para ver a Tua igreja prosperar, com líderes sadios, maduros, e que amam a Jesus, e querem ver a igreja de Jesus glorificando o Teu nome. No nome desse Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Muito bem, gente, como é que a gente prepara líderes? Às vezes a gente acha que vir aqui e dar um conteúdo para vocês prepara um líder. Pode ser uma parte. E pode ser uma parte muito importante. Aliás, em alguns casos, para a vida de alguns, uma parte até essencial, porque é importante o conhecimento. Mas esse conhecimento, ele precisa ser traduzido de muitas formas, como nós ouvimos na aplicação feita pelo pastor Aurivan, agora há pouco. E o meu papel aqui, ao falar sobre o preparo do líder, em cima dessa verdade de Cristo, ele vai consistir também em que nós trabalhemos nessa tarde a respeito do contexto no qual nós vamos aplicar essa verdade e esse preparo. Eu tenho cinco aspectos que eu quero abordar ao longo desse capítulo 2 Timóteo 3. Primeiro, ao preparar Timóteo para a obra, Paulo fala como é o mundo. Ou seja, eu não posso viver fora do mundo. A Escritura diz que nós estamos no mundo. Nós não somos, mas nós estamos nele. Então, se eu não entender o mundo ao meu redor, eu não vou conseguir aplicar esse preparo de maneira eficiente. Segunda coisa, eu tenho que entender como o mundo age. Porque se eu não entender como o mundo age, eu não vou me preparar adequadamente para essa batalha. Às vezes eu posso estar pensando que a minha luta é contra a carne e o sangue. E a Escritura me diz que a minha luta não é contra a carne e o sangue. Então, a maneira como o mundo age é importante de ser entendida para aplicar as lições da liderança. E terceiro, o que isso reflete? A maneira como o mundo age, como isso reflete sobre nós? Líderes, pastores, presbíteros e a igreja em geral. O que isso causa em nós? Quarto, a nossa arma nessa luta, o nosso fundamento, que é a Escritura. E quinto lugar, os frutos verdadeiros, que são o resultado desse processo de preparação. Quando Paulo escreve a Timóteo, a segunda carta, ele traz basicamente em cada capítulo uma mensagem diferente. Primeiro a Timóteo, foi uma primeira carta escrita por Paulo quando ele ainda não estava na prisão. Agora ele está na prisão e ele, de fato, está nos seus últimos prováveis dias de vida. Ele, inclusive, diz a Timóteo, Timóteo, eu estou chegando no fim. Mas ele prepara Timóteo nesses quatro pontos que estão aí. Primeiro capítulo, ele diz, guarda o bom depósito, que é o evangelho. Depois ele ensina que para guardar o bom depósito, a gente passa por sofrimentos. Não tem jeito de guardar o bom depósito sem passar pelo sofrimento. Terceiro capítulo, ele diz, persevera no evangelho. Essa é a nossa lição de hoje. E por último, no quarto, então ele vai dizer a Timóteo, Timóteo prega o evangelho a tempo e a fora de tempo. Então, vamos lá. Primeiro, como é o mundo e como o mundo age? Se eu não tiver essa perspectiva correta, eu vou reagir às coisas do mundo de maneira errada e vou, até nos tempos bíblicos aconteceram isso, vou fazer coisas erroneamente nesse processo. Então, Paulo começa o texto dizendo, você, porém, ou tu, porém, Timóteo, precisa saber disso. Como é o mundo? E aqui, então, a primeira lição é que nós não podemos viver iludidos no mundo. O mundo, como ele é, segundo o apóstolo Paulo, é um mundo no qual nós viveríamos, nós teríamos tempos difíceis. E a primeira pergunta é, quando é que são esses tempos difíceis? E tem muita gente que acha, e pode até ser que seja, que no futuro vai ter tempos mais difíceis. Porém, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que os tempos difíceis já começaram naquela época. então, os tempos difíceis vêm desde a ida do Senhor Jesus Cristo até o final dos tempos, nós vamos viver tempos difíceis, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É por isso que nós não fomos chamados como cristãos para viver de sombra e água fresca no cristianismo. O cristianismo é uma vida nesse evangelho que é o evangelho de Cristo, no qual nós sofreremos oposição. Por que é importante saber isso? Porque tem muito crente que vive alarmado. Ele está lá vivendo a vida dele tranquilona, de repente surge uma oposição e ele fala assim, é o fim do mundo. Não, 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 não. O Senhor Jesus mesmo alertou que haveria guerras, haveria rumores de guerras, haveria terremotos, haveria cataclismos diversos e ainda não chegou ao fim. então já se passaram dois mil anos, eu não sei e não vou marcar a volta de Cristo, pode ser mais mil, pode ser dois mil, pode ser cinco mil, eu não sei como pode ser amanhã, mas o fato é que nós vivemos tempos de oposição. Cada época, gente, cada geração enfrenta oposições com características diferentes, porque esse inimigo das nossas almas e seus exércitos, aqueles contra quem nós de fato lutamos, que não é carne e sangue, ele ao longo das épocas, ele vai assumindo diferentes estratégias para trazer sobre a igreja a oposição. Então, quando Paulo diz assim, sabe porém isso, os últimos dias serão tempos difíceis, nós estamos vivendo tempos difíceis, esse é o ponto. Desde o apóstolo Paulo, a igreja, vai estudar um pouquinho de história da igreja e você vai ver isso, você vai ver que a igreja já enfrentou muitas lutas, muitas oposições e muito piores do que aquela ou aquelas que nós enfrentamos hoje. Tem hora que a gente sente que o caldeirão está esquentando, é verdade, tem hora que o próprio governo civil ou movimentos, etc, se voltam contra a igreja, mas não se alarme, porque a gente vai continuar enquanto Cristo não voltar, como igreja de Cristo, pregando o evangelho de Cristo, seja de uma maneira ou de outra, ele vai nos dar toda a condição para continuar a cumprir a missão até que o Senhor Jesus volte. Então, primeira coisa que um líder tem que ter é sobriedade de entender os tempos que nós vivemos. Olá, essa mensagem foi gravada durante a Consciência Cristã. Participe da próxima edição, clica no link e se inscreva gratuitamente. Segunda coisa, a gente precisa entender como esse mundo age nesses tempos difíceis. No verso 2, o texto diz, pois os homens serão, os seres humanos em geral serão. Mas pastor, você está dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, então não é contra homens a nossa luta. Por que que Paulo diz que os tempos serão difíceis e quem faz os tempos difíceis são os homens? Meus irmãos, é lógico, a palavra é muito clara, a palavra diz que quem não é por Cristo é contra Cristo. Então, esses poderes, eles usam, obviamente, os homens que não pertencem a Cristo para agir contra a igreja de Cristo. então, veja só, as duas principais características do homem sem Cristo e que age contra a igreja de Cristo, agem contra a igreja de Cristo e que tornam os tempos difíceis. Os homens serão todas essas palavrinhas aí, egoístas, abarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, etc, e assim por diante. Todas essas palavras, elas refletem a conduta moral dos homens, sendo eles caluniadores, sendo eles difamadores e assim por diante, agem de acordo com a sua natureza. Se você pegar a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 30, o apóstolo Paulo vai listar vários desses mesmos pecados porque eles são fruto de um coração afastado de Deus e não regenerado. Então, olha só como se caracteriza essa conduta moral do homem. O que é que está no centro da conduta moral de um homem afastado de Deus? Amor. Como assim, pastor? Como amor? Várias palavras que estão aí na nossa Bíblia traduzidas de diferentes maneiras contém na língua original a palavra filé ou filé é o amor. Então, egoístas é o amor de si mesmos, avarentos é o amor ao dinheiro, mais amigos é a palavrinha amor, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É um amor distorcido, é um amor desviado, é um amor colocado para um outro lado, uma vez que nós fomos, de fato, originalmente criados para amar a Deus. Então, Paulo usa essas 15 diferentes palavras, eu podia gastar tempo e eu recomendo que você faça isso, pega um bom dicionário bíblico, senta na sua casa, lê e vê o que cada uma dessas 15 diferentes palavras querem dizer exatamente a respeito da maneira como o homem age, mas o fato é que esse amor ele se traduz tanto em atitudes como sentimentos que afastam o homem da sua própria humanidade. Eu fico impressionado em ler esses termos, egoístas, arrogantes, blasfemadores, ingratidão, impiedade, sem afeição natural. Já acompanharam esses canais que passam vídeos, filmes sobre natureza. É impressionante, né? Um animal ele vai lá para comer o outro sem nenhuma misericórdiazinha. Eu fico torcendo sempre para o mais fraco, é verdade, não é? Eu sempre torço para a zebra quando o leão está correndo atrás. Mas o fato é que essa falta de afeição são implacáveis. Essa é uma característica que vai sendo transferida nessa imagem e semelhança de Deus que o homem tem, o homem natural tem, e que vai sendo distorcida pelo pecado. O homem se torna isso e a sua conduta moral se mostra contra Deus. Mas não é só a conduta moral. O apóstolo Paulo fala também que essa conduta moral ela se traduz numa falsa religião ou numa falsa religiosidade. Essa frasezinha é muito importante. Tendo forma de piedade negando-lhe entretanto o poder foge. Então isso é uma característica das falsas religiões que parecem boas, aliás esse é um dito da nossa era, toda religião é, nunca ouviram isso não gente? Todo mundo diz isso, o ímpio diz assim, toda religião é boa, toda religião leva para Deus, não é verdade isso, porque são falsas religiões, falsas religiões, seitas, cultos, evangelho distorcido, o pastor citou também o problema do legalismo, o legalismo não é evangelho, o legalismo nos afasta de Deus, assim como o liberalismo e como toda distorção da escritura e hoje a gente vê isso, essa falsa religião onde? Dentro de lugares e templos que se chamam igreja, que o apóstolo Paulo está dizendo assim, não, se ele se chama igreja, você tem que chegar lá, abraçar todo mundo, tudo legal, tudo bom, não, 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 quando a religião é falsa, quando o evangelho é falsificado, quando o evangelho é distorcido, foge deles, não seja tolo, não seja inocente como um líder, porque esse falso evangelho vai comer a sua alma e vai destruir a sua igreja, foge, então nós vemos muito hoje a verdadeira religião falsificada, então pode ser uma religião com cara de piedade, pode ser uma religião com cara de igreja, jeito de igreja, que fala o nome de Jesus, mas que não prega o verdadeiro evangelho, e ainda temos a chamada religião do secularismo, isso é uma confusão que está acontecendo hoje nos nossos dias, muita gente rejeitando a Cristo em função das suas ideologias, cuidado, e tem muita igreja que está comprando esse pacote, confundindo conservadorismo ideológico com evangelho, foge também desses, então no secularismo existe a confusão, existe a rejeição da religião, existem aqueles hoje que colocam a ciência como a verdade absoluta e vai por aí, meu ponto todo é, nós temos que entender como o mundo age, você como líder, você como pastor, você precisa saber como o mundo age, para que você também se proteja da chamada falsa religião, e hoje a gente vive em tempos de mídia social, de globalização e de ideias soltas por todos os lados, e aí você pastor mais velho, eu não gosto desse negócio de mídia, eu não gosto desse, e aí você não sabe o que está acontecendo no meio da sua igreja, você não sabe o que está acontecendo no whatsapp dos membros da sua igreja, às vezes a gente está preocupado, será que os jovens estão lá acessando pornografia, e é uma realidade triste que não só jovens, homens, velhos, mulheres, todo mundo, todas as categorias de pessoas estão sendo contaminadas por isso, mas outros não é esse o problema, eles estão sendo contaminados por falsas ideias, eles estão sendo contaminados por falsos evangelhos, eles estão sendo contaminados às vezes por cursos teológicos, com nome de cristão, mas que não representam o cristianismo, gente, eu trabalho com educação teológica, desde que eu me formei no seminário fazem 32 anos, e eu vejo isso todos os dias acontecendo, de maneiras diferentes, por meio da literatura, por meio da televisão, agora depois por meio do youtube, agora por meio das mídias sociais, são os teólogos de internet, sabem tudo de teologia, se popularizam rapidamente, mas não tem fundamento, não tem fundamento na escritura, então o que você vai fazer com os membros da sua igreja, o que você vai fazer, ah, eu não vou acessar, não vou olhar, não, não, você tem que fugir, é verdade, mas você não pode não entender as armas do seu inimigo, porque senão, esses lobos vão entrar no seu rebanho, e vão levar as suas ovelhas, e você fará um mau trabalho como líder, a falsa religião, queridos, ela é zelosa, olha só, verso 6 e 7, eles entram nas casas, Paulo dá um exemplo fortuito de que conseguem cativar mulheres tolas, porque as mulheres ficavam em casa, as tolas eram facilmente cativadas, porque eram sobrecarregadas de pecados, levadas por todo tipo de desejo, essas nunca aprendem, nunca conseguem enxergar o conhecimento da verdade, eu já tive ovelhas assim, toda vez que era um momento de tirar alguma dúvida, a pergunta era sempre a mesma, a dúvida era sempre a mesma, e eu gosto de responder questões, gosto, no final do culto na minha igreja, termino o culto, dou a bênção, eu abro para perguntas e respostas, e eu gosto dos irmãos, tem três ou quatro irmãos que perguntam muito, graças a Deus, porque a maioria não pergunta, mas eles fazem boas perguntas, porque estão crescendo na fé, eles querem saber mais, mas já trabalhei com alguns, que a pergunta era sempre a mesma, e o que estava por trás eram sempre os pecados que sobrecarregavam, que não permitiam que entendessem a verdade, então, quero deixar aqui, eu coloquei no meu slide três alertas, mas escrevi quatro, então me perdoem, isso é a pós-verdade que eu falei ontem à tarde, primeiro, você é líder, aprende a ler o mundo pelos olhos da escritura, e não ao contrário, porque o que está acontecendo na igreja moderna é o oposto, o que que a ciência tal fala sobre o meu comportamento, fala sobre o x, fala sobre o y, etc, vou me dar mal no que eu vou falar aqui, porque eu sempre me dou mal, porque é difícil das pessoas entenderem isso, porque hoje existe uma ciência que decretou e agora eu vou começar a receber bibliada na cabeça, decretou que ansiedade é uma patologia, e aí eu vou lá na bíblia e faço aquela leitura simples que Jesus diz o que? não andeis ansiosos, toda vez que eu posto isso nas mídias sociais é só pancadaria, gente eu entendo que podem existir até condições psíquicas etc, etc, mas eu não posso usar isso contra a escritura, a escritura vem primeiro, a palavra de Deus é primeiro, não se dobre para ler a escritura pelos olhos do mundo, você quer ser um líder bíblico, leia o mundo pelos olhos da escritura, segundo, esteja alerta aos tempos, as estratégias de satanás com todo esse poderio de distorções do ser humano, todas essas palavras ditas aqui, elas mudam, você tem que entender isso, terceiro, estejam alertas a sua própria, a minha própria conduta moral e religiosa, gente, eu sou um expositor da escritura, meu principal trabalho, além de dar aula, é ler a bíblia, expor a bíblia para o povo de Deus, não tenho o que me dar mais alegria na vida, bem diz o pastor Aurivan, cansa, dá trabalho, mas é o chamado de Deus, só que quando eu leio essa bíblia, eu me preparo para expor a escritura, se ela não falar primeiro ao meu coração, e se ela não me confrontar primeiro, e se ela não alterar a minha conduta moral primeiro, eu vou me tornar fake, é daí que surgem os escândalos, então, se você quer preparar líder e ser preparado como um líder, viva numa comunidade que te traz responsabilidade, de novo, vou ficar copiando a mensagem do pastor Urivanta, para que você viva uma conduta correta, porque você vai ser modelo de um rebanho, não se iluda que você pode alimentar o pecado do seu coração e continuar conduzindo o rebanho de Deus, não funciona, então, ficam esses alertas todos, alertas aos tempos, alertas à conduta e alertas à nossa falta de zelo pela verdade, esse é um problema. Olá, essa mensagem foi gravada durante a consciência cristã, participe da próxima edição, clica no link e se inscreva gratuitamente. Qualquer coisa serve, qualquer coisa boa, qualquer coisa entra na igreja, muito cuidado. Ufa, consegui chegar ao ponto 3, essa primeira parte foram dois pontos, tá bom? Ponto 3, já que os homens agem dessa maneira, quais são as consequências disso quando eles agem assim para o obreiro, para o pastor, para os membros da igreja, para igreja em geral? Ele diz, mas você ou tu porém, tem seguido de perto meu ensino, minha conduta, meu propósito, minha fé, minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais eu tive que enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições eu sofri, porém o senhor me livrou de todas elas, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos impostores irão de mal a pior enganando e sendo enganados. Primeira consequência, perseguições. Quando, pastor, que a gente sofre perseguições? Nos últimos dias. Quando é que começaram os últimos dias? Lá na época quando Jesus subiu para o céu. então a perseguição é o normal, não é o anormal. O apóstolo fala das perseguições dos sofrimentos e ele faz aí um apanhado geral no verso 12, na verdade, todos, não é um, não é dois, não é meia dúzia, são todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, gente, a nossa geração vive num tempo muito bom, eu não estou reclamando com Deus não, fala assim, oh, por favor, manda aí mais perseguição, não, não, ainda que a gente saiba que a perseguição sobre a igreja, quando o tacho esquenta, a igreja reage, mas eu não estou pedindo a Deus perseguição, eu só estou lendo aqui o que é normal, esses são fatos da fé verdadeira, perseguição e sofrimento, então gente, para um pouquinho pensa no tal famigerado evangelho da prosperidade, é uma mentira, é uma mentira, é uma falsidade, é o oposto do evangelho, porque quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus vai ser perseguido, aí, alguns desses pregadores vão para a igreja, vão para o rádio, vão para o lugar e falam, eu estou sendo perseguido, porque falta dinheiro, até eles sabem, só que eles inventam a sua perseguição, não é essa perseguição, é a perseguição pela verdade do evangelho, é a perseguição pelo amor a Cristo, é a perseguição pela missão que Deus nos deu, é o sofrimento por causa desse evangelho, quem gosta de sofrer aqui, levanta a mão, só eu, eu estou com a mão levantada, ninguém mais, eu não gosto de sofrer, pastor Euder, ele sabe, ele fala assim, pastor, estou comprando suas passagens aqui para a consciência cristã, pelo amor de Deus, não me coloca no voo da madrugada, ele já sabe, porque para mim é um sofrimento vir no voo da madrugada, nem sempre ele respeita, mas, mas não é esse sofrimento aqui, não é esse, são outros sofrimentos, são sofrimentos do amor à justiça, o amor pela verdade de Cristo, o amor pela igreja do Senhor que queremos vê-la bem, quando esses que são da falsa religião atacam, quando esses que são da falsa religião aparecem no meio da sua congregação, no meio da sua denominação, esses se ajuntam a esses poderes que não são carne e sangue, mas são a manipulação de Satanás e causam problema na igreja, como é que o apóstolo Paulo nos ensina que devemos viver diante dessas coisas, qual deve ser a nossa postura, o apóstolo diz assim, tu porém tens seguido de perto, gente, deixa eu falar para vocês, eu amo um evento como esse, aliás, ontem eu me tornei mantenedor da consciência cristã, quem aqui não é mantenedor, levanta a mão, vou fazer vocês passarem, não, então se torna mantenedor, hoje, gente, essa obra é fantástica, o que a Vinac faz aqui é um negócio maravilhoso para a gente, ajuda, ajuda, mas ainda que tudo isso seja bom, a vida cristã, ela acontece na igreja local, é lá, vocês estão me vendo aqui, estou aqui com o meu crachá, botei uma camisa, acho que bonita, tomei banho, mas você não me conhece lá na minha igreja, não, e eu não te conheço lá na sua igreja, é ali que é vivida a verdadeira vida cristã, essa é a ideia de seguir de perto, o que o apóstolo Paulo diz que deve ser seguido de perto, o apóstolo Paulo, ele usa esse pronome muito forte, meu ensino, minha conduta, meu propósito, minha fé, meu amor, minha esperança, minha perseverança, você quer liderar alguém? Você tem que dizer igual o apóstolo Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, isso não significa que eu sou perfeito, isso não significa que a minha congregação olha para mim e fala nossa que pastor santo, olha, que homem de oração, que piedade, não, 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 suas ovelhas, seus liderados, as pessoas, eles querem ver a sua verdade, eles querem ver sim e saber que você peca, mas que você pede perdão, que você se humilha diante de Cristo, que você não traz divisão, mas que você traz a verdade do ensino da escritura, a verdadeira doutrina, que você traduz essa doutrina praticada na sua maneira de viver, porque o seu propósito é a glória de Deus, não tem outro jeito, você quer saber o tanto que eu sou ruim? Pergunta para a minha esposa, é quem me conhece, mas se ela não for capaz de dizer que a minha fé é verdadeira e legítima, aí a coisa ficou ruim, a coisa desvirtuou-se, verdadeira doutrina, verdadeira conduta, verdadeiro propósito, verdadeira fé, que se traduz numa confiança inabalável nesse Jesus que é o nosso Senhor, esse amor que tudo crê, tudo sofre, tudo espera, essa perseverança que é fruto da vida em Cristo, e essa esperança que diz, o Senhor me livrou de todas elas, os outros, eles vão de mal ao pior, e não é aqui assim que Deus vai pegar e vingar tudo aqui não, tá? Não é com sabor de mel, não. É porque esses ímpios que não forem convertidos pelo evangelho de Cristo, porque não são os eleitos de Cristo, eles sim vão acabar de mal ao pior. Tem um destino para eles. Então, a postura do cristão é um modelo de discipulado. Eu tenho uma regra lá na minha igreja local, uma regra na igreja local, nós somos uma igreja relativamente nova, a gente não gosta muito de muita estrutura, não. Então, muitas vezes, tem alguma coisa que precisa acontecer na igreja, nós somos dois pastores e a gente não consegue fazer tudo, aí o irmão vem com uma ideia, pastor, vamos fazer isso? É bíblico? É bom? É agradável? Vamos! Aí eu invoco um versículo que não está na Bíblia, que diz assim, quem pariu Mateus, que o embale. Está aí, irmão. Olha que oportunidade Deus colocou na sua mão de desenvolver isso. E aí eu coloco um parêntese na frente do irmão. Então, esse ministério tem que servir para o discipulado. Se ele não servir para discipular as pessoas, você pode parar. Toda ocasião na vida cristã, no seguir de perto, tem que ser ocasião de discipular. Aqueles ministérios na igreja que só servem para arrumar briga, que só servem para colocar um contra o outro, acaba com isso. Mas é tão lindo, pastor. Mas não promove as coisas do corpo de Cristo. Tem que haver uma postura moral legítima, uma piedade íntima, real, uma responsabilidade pública. Tem que ter alvos claros. Eu tenho que olhar lá na frente. A igreja tem uma missão dada por Cristo. Essa é a visão que nós caminhamos. O amor tem que ser visível, tem que ser palpável, tem que se mostrar na força do caráter. Tem que ser coberto de espírito, de paz. Seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. Qualquer coisa na igreja que só serve para confusão, cai fora. Cai fora. Temos que buscar a paz. Como é que a gente age, então, para buscar, para entender essas coisas? Qual é o nosso fundamento? Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 14. Quanto a você, tu porém, eu estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada, mas eu gosto tanto, está tão no meu sangue, a velha Almeida, a revista atualizada, que eu tenho que dar uns remendos aí, né? Então, tu porém, permaneça naquilo que aprendeu e em quem acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu. E que desde a infância, você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo, o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, nós temos que ter uma definição clara do que é o evangelho, da onde ele vem. O evangelho é boa nova, não é uma novidade. Não, não, não. Ele é uma boa nova, não é uma novidade. O evangelho é muito antigo. Ele foi profetizado amplamente. Nós conseguimos ver características do evangelho nas primeiras páginas da Bíblia. Eu sou capaz de abrir Gênesis capítulo 3 para você e mostrar várias evidências do evangelho no capítulo 3, logo depois da queda. Esse evangelho foi anunciado pelos profetas, pelos homens de Deus. Esse evangelho foi executado pelo Filho de Deus. Foi pregado a muitos que creram. Como é que Timóteo virou crente? Porque a mãe dele e a avó dele pregaram o evangelho para ele. Ele era um eleito e ele conheceu a graça. Esse evangelho, de longa data, torna o homem sábio para a salvação em Cristo Jesus. Ele tem uma fonte certa, as sagradas letras. Por isso, irmão, por isso, irmã, não receba nada de outra fonte. Receba da única fonte. essa palavra de Deus que é capaz de discernir, de dividir junta, medula, que é a santa escritura. Escritura essa que foi soprada por essa palavrinha inspirada que a gente usa. Lá no original diz assim, ela foi soprada por Deus para nós. Por isso, esse é o nosso fundamento. Viva sobre e sob a autoridade das escrituras. E aqui muito cuidado, porque tem gente que lê a Bíblia muito errada. Por isso que eu gosto de ensinar. É por isso que eu dou aula a minha vida inteira. Porque tem gente que lê, aliás, nós temos lá na nossa escola um programa toda segunda-feira à noite, chama Underjumper Live, nove horas da noite. E o último que a gente fez ao vivo é como interpretar errado as escrituras, ou como não interpretar a Bíblia. Porque é o que mais se faz hoje. Então, existem interpretações que são fundamentalistas, que olham para o texto e não entendem o contexto, não entendem a amplitude, não tem diferentes horizontes para entender. Importante, você tem que ler a Bíblia com o contexto da Bíblia. Mas tem um negócio que está pegando, chamado liberalismo, que nunca morreu. Foram escolas aí do século 18, 19, nasceram instituições teológicas lá do passado, e que hoje, não sabe aonde? No Twitter. O famoso teólogo de Twitter. Pastores irresponsáveis, que ficam jogando sementes de veneno e incredulidade na cabeça dos membros das nossas igrejas. Duvidando da palavra da escritura. Isso me traz calor ao coração. Cuidado. O problema do liberalismo, sabe qual é? Ataca o fundamentalismo, direto. Ataca quem crê, chamando-os de fundamentalistas, e distorce a escritura para destruir a fé. Toda a escritura é soprada por Deus. Deus se revelou ao homem na história. A revelação de Deus é confiável. Ele usou homens para registrar a sua revelação, não violou as suas habilidades humanas, nem as suas personalidades, mas ao mesmo tempo inspirou para que esses homens mostrassem a sua verdade de maneira perfeita. Por isso eu tenho uma Bíblia que vai de Gênesis a Apocalipse e eu posso confiar nela e eu posso morrer por essa palavra. Cuidado. A fé é destruída por esses que não são carne e sangue. Sabe quando foi a primeira vez que a fé foi abalada? Abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Foi isso, foi isso que Satanás fez. O que que Satanás fez? Veja só, nossos primeiros pais, o homem e a mulher, eles foram criados no Gênesis lá para crer em Deus. Fé não é uma coisa depois da queda, fé é algo da nossa natureza. Deus falou o seguinte, vocês comem de todas as árvores, mas dessa aqui você não come não, porque no dia que você comer você vai morrer, não é isso? E o que aconteceu com a mulher e o homem? Deixaram de crer em Deus e creram no capeta. É isso até hoje que o liberalismo faz. Eu tenho que correr aqui rápido para terminar o meu último ponto. Então, essa escritura que eu tenho é uma escritura para ser aplicada. Toda escritura foi inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Eu tenho aí um pressuposto, uma função e uma finalidade. O pressuposto é de que eu tenho uma escritura e ela foi inspirada. Ela tem uma função que é para ensinar, repreender, corrigir e educar. E o fim? Ah, o fim. Afim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu chamo isso de a matriz da educação cristã. Se você conseguir enxergar aí a tela, você vai ver isso. Quer saber mais sobre isso? Lá na nossa escola nós temos um site, lá no site tem uma revista teológica chamada Fides Reformata. Você vai lá no Google e digita Fides Reformata, digita meu nome e digita lá matriz da educação. Tem um artigo todinho escrito para explicar essa ideia aí. como é que eu educo a partir de um pressuposto, uma função, uma finalidade para obter um resultado. E o resultado como é? Verdadeiros frutos, irmãos. Olha só, o último verso do texto diz a fim de que tenha um alvo. O obreiro cristão, o pastor, o educador, ele entende que o fim, o alvo, o grande objetivo da sua educação é a glória de Deus. E como é que a glória de Deus remanifesta por meio dos filhos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, habilitadas, habilitados para agirem no mundo. O que é boa obra? A gente tem um conceito muito reducionista, né? Boa obra é ajudar as velhinhas a atravessar a rua, mandar dinheiro para Petrópolis porque lá teve uma enchente da cesta básica. Ok, são boas obras. Mas boa obra, gente, é mais do que isso. Eu sou pai, eu tenho que ser bom pai. Eu sou marido, eu tenho que ser bom marido. Você é advogado, dentista, doutor, dona de casa? Você tem que ser bom naquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer. Isso é boa obra. Olha o contraste. como são os homens? Egoístas, abarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos do prazer do que amigos de Deus. Mas como é o homem de Deus? Perfeito. Perfeitamente habilitado. Paulo fez isso de propósito, não foi à toa, não. ele usou 15 expressões para falar do mundo caído e duas para falar do homem remido. Que coisa, que coisa fantástica. Como isso acontece? Por causa desse evangelho de Cristo que está na escritura, que é passado para os outros através da pregação da palavra, através do modelo dos crentes. Então, terminando, como é que a gente vai preparar os nossos líderes? Em primeiro lugar, reafirme a autoridade das escrituras. Uma igreja frouxa com a palavra de Deus, pastores frouxos com a palavra de Deus, vão criar igrejas frouxas, pais frouxos, mães frouxas, que não vão representar, que não serão homens, mulheres, famílias de Deus. Reafirme. Essa reafirmação, queridos, passa pela proclamação da autoridade das escrituras. Eu tenho que pregar essa escritura com a autoridade que ela tem. Essa autoridade não é minha. Acabou, pastor? Não, senhor. Só 20 segundos. Passou. É pouco. Essa autoridade não é minha. Essa autoridade é da palavra. Mas se você quer pregar com a autoridade, aprenda as escrituras para a vida e para o ensino e então aplique essa autoridade. Quer ter uma igreja expositora, uma igreja expositiva? Faça discípulos. Aja como modelo. Seja missionário, seja discipulador. Esse é o caminho para formar líderes. líderes. Vamos orar? Pai bendito, fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo para que esse povo ame essa palavra, aprenda sobre o Senhor, ame o Senhor e forme líderes para as gerações que glorifiquem o teu nome. E é no nome desse Senhor Jesus que oramos. Amém. 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 Amém.